Anos de espera para que o Hospital Regional de Toledo comece a funcionar. E agora nós entramos em um novo capítulo desse assunto que virou um verdadeiro novelão. Já aconteceu de tudo. Teve atraso, aditivo, falta de equipamentos, transferência de responsabilidade e agora veio um novo passo. A Prefeitura de Toledo está selecionando a empresa que deve ter a responsabilidade do local por 10 anos. Murilo Cardoso traz todos os detalhes dessa nova tentativa de colocar, de fato, o Hospital Regional para funcionar. Pois é, Wagner, exatamente mais uma etapa aí envolvendo o Hospital Regional. O edital foi publicado nesta terça-feira e a concessão administrativa será de 10 anos. O edital também mostra que as empresas que vão pleitear devem cumprir algumas obrigações e, entre elas, atender os pacientes que vêm do Sistema Único de Saúde. Pelo menos 60% do total desses pacientes devem vir, então, do SUS. As empresas interessadas devem se candidatar a partir do dia 22 de fevereiro de 2023 e o valor máximo será de R$ 9.552.000. O prefeito aqui de Toledo, Beto Lunit, falou um pouco mais sobre esse assunto, sobre essa nova etapa envolvendo o Hospital Regional aqui de Toledo. O Hospital Regional de Toledo será, em pouco tempo, um hospital de referência em cirurgias eletivas, especialmente, e que, na verdade, contribuirá para que tenhamos uma melhora substancial no atendimento em saúde pública de Toledo e da região, especialmente da 20ª Regional de Saúde. Então, portanto, publicado está. Dia 2 será publicado no Diário Oficial do Estado. E, a partir do dia 2, contar-se-á 45 dias de prazo para que haja manifestações daqueles que querem participar desse setâmetro e, posteriormente, o desdobramento para que, de fato, nós possamos ter alguém que toque o Hospital Regional. É um assunto importante porque a obra já deu muita polêmica, quase 20 anos desse elefante branco, inclusive uma vergonha para o oeste do Estado, uma promessa, algo que viria para ajudar várias reformas antes mesmo de abrir as portas, erro de projeto, erro na parte elétrica, enfim, inconsistência, Ministério Público que entrou no caso e, agora, esse passo relevante. Primeiro que uma empresa iria fazer a administração, essa empresa desistiu no meio do caminho, veio o curso de medicina, inclusive, a ir para a cidade de Toledo, que poderia fazer a administração e, agora, a Prefeitura dando esse passo importante para discutir a administração pelos próximos 10 anos. Repito, é uma novela que tem um novo capítulo e, se tudo der certo, pode ser um capítulo de final feliz.